Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de Tottenham. Tottenham tem que estar de olho em contratar um jogador interessante. E, cara, bom jogador é aquela coisa. Pelo que eu vi aqui é... Se o homem pediu, tem que contratar. Se o Conte pediu, já era, velho. Se o homem pediu, contratou. E aquela coisa, né? Em Fábio Paratite, a gente confia, né? O pessoal gosta de me zoar do Paratite, mas, ó... Visão de mercado. Like, se inscreve no canal, dá aquela força aí, belezinha? Vamos lá. Cara, o Tottenham abriu conversas para contratar o Ala, lateral de esquerdo da Udinese, Destiny Udogi, né? De forma permanente, com potencial de emprestá-lo para a temporada que vai se seguir. Como eles fizeram com o Matassar. Contrataram o do Mets, né? E deixou lá um ano emprestado. E eu acho que muito por isso, esse negócio... Na minha opinião, tem 90% de chance de ocorrer. Por quê? Porque desde o começo da janela, o Udogi, eu vou mostrar aqui para vocês, ele era muito visado. Desde o começo da janela. Mas a Udinese falou, bate o pé, bate o pé, bate o pé, quero ficar com ele um ano. Ou uma proposta alucinante, tipo 35 milhões de euros para vender ele, né? Aí as negociações ainda estão nas fases iniciais, né? Ainda não tem acordo, porque muitos clubes estão interessados em Udogi, né? Aí ele falou, Antônio Conte foi dito que recomendou pessoalmente o Udogi para o Tottenham. E emprestaria de volta para a Udinese na próxima temporada. Aqui fala mais, ó. O treinador do Tottenham, Antônio Conte, é um grande admirador do Dogi. Um excitante ala ofensivo que marcou 5 gols e 4 assistências na Série A italiana, né? Aí fala aqui, ó. O diretor de futebol, Fábio Paratiti, já segue constantemente muito de perto a carreira do Dogi, né? Desde a época da Juventus, que o Paratiti era da Juventus, ele já estava interessado em contratar o Doga, o Dogi, quando ele estava no Verona. Ah, aqui, aqui fala, o Tottenham está pressionando bem, está indo para cima do Dogi, né? Nos últimos dias, a Inter de Milão e outros clubes também fizeram aquela famosa sondagem, né? Vou sondar, né? Existe muita competição sobre o Dogi, o Di Másio fala. Aí fala aqui, ó. O Di Másio fala que uma transferência poderia chegar a 25 milhões de euros. Paga. Paga. Paga, 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 paga. Se for esse valor aqui, se for esse valor aí, pode pagar. Aquela coisa, né? Tem a negociação, aí 20 milhões de euros garantidos, mais uns 5 de bônus, né? Dá aquela puxadinha para o lado, mas se for isso aqui mesmo, 19 anos, pode pagar, irmão. O Manchester City também foi um time que perguntou pelo Dogi, né? Aquela coisa, sondar aí. E aí, quais são as formas do negócio? Quais são os parâmetros? Isso acontece, isso é normal do futebol, né? Aqui falam que ainda é de Milão, o Manchester City e o Brighton. Todos estavam interessados no Dogi, mas o Tottenham que parece que está indo com força total para chegar na linha final, né? Cara, o Dogi. Os dois alas da Udinese se destacaram muito. Molina e o Dogi. O Molina foi batulhar de Madrid, né? E o Dogi está na Udinese. Realmente, a família Pozo, né? Que é a família que é dona da Udinese, já tinha deixado bem claro que queria, pelo menos, manter ele mais um ano. Se desenvolver mais um ano, para aí sim, realmente pegar uma transferência, né? Um valor maior. Porque ele ainda tem 19 anos, gente. Ainda é um jogador em desenvolvimento e formação. O que eu posso falar para vocês? Ele realmente é um cara muito ofensivo, mas ele defende bem, o que é raro. Até que derra na coisa. Quando o pessoal se confunde muito, que fala assim, ah, ele defende bem. Aí os caras pensam que é o Gamarra na ala esquerda. Não, é aquela coisa, o que ele defende bem é que se ele segura as pontas numa linha de 5, ele não é uma fraqueza, um ponto fraco na ala esquerda, mas é um ala de 19 anos. A gente sabe que essa parte do ala, a parte defensiva de um ala, de um lateral, principalmente mais jovem, é o último ponto que se desenvolve. Isso é muito com minutagem, experiência, é corpo, vai maturando o corpo. Mano, é normal, mas eu acho que para a idade dele, ele já está, como eu posso falar, está à frente. E realmente, é como eu sempre falo, tem jogadores que para você ver que ele é bom, ele precisa estar em um sistema de jogo, você precisa ficar assistindo o jogo, olhando para ele. O Doug não, cara. O Doug, você está vendo aqui um jogo de boa da Udinese, ele salta a tela, salta a tela, a qualidade dele. Ele, o Molina, o Deulofeu, que eu estava jogando bem. Esses jogadores da Udinese, o Alas também em alguns jogos, mas o Doug e o Molina, os dois Alas, realmente eram jogadores que saltavam a tela. Esse sou eu, eu jogo muito, jogo bem. E jogando muito bem para a idade dele, 19 anos, em uma série A italiana, que é um campeonato duríssimo. Melhorou muito a Itália de 3 anos para cá. E ele realmente foi muito bom. E, cara, esse Rumor da Itália de Milão não é de hoje. No Manchester City do Brighton, é normal, né? São dois times que desenvolvem jogadores, tem uma parte de scout muito apurada, né? O Brighton agora perdendo o Cucurela, talvez tenha perguntado por ele. Mas, cara, se realmente contratar, muito boa contratação. E realmente, cara, não tem necessidade de pegar ele agora e já jogar ele no Tottenham. Você tem o Perisic, você tem o C-Senhor, você ainda tem que resolver o futuro do Reguilon. Não tem uma urgência para a posição, mas aquela coisa, contrata agora que está barato, deixa mais um ninho na Itália se desenvolvendo, aí daqui um ano, um pouco mais pronto, eu trago ele aqui para a Inglaterra. Cara, uma linha de negócio muito boa do Tottenham. E, cara, se for 25 milhões de euros, paga. Bom jogador. Aqui fala, ó, que o Tottenham ainda, segundo o Jacobs, bem da CBS, ó, que o Tottenham está insistindo no zaniolo, né? A Roma vale ele 50 milhões de libras. Eu acho que ele confundiu aqui, o tradutor. Porque, realmente, desde cedo, a Roma quer 50 milhões de euros, né? Mas os spans acreditam que, aquela coisa, parece que a Roma pede 50 e o Tottenham só quer oferecer 40, né? O Tottenham poderá apresentar uma proposta, poderá incluir jogadores, né, como parte do acordo. Isso aqui era uma coisa que a Juventus também queria fazer. A Juventus também tinha muito interesse no zaniolo. Colocar jogadores. Com a Juventus, a Roma não tinha muito interesse de contrapartes, né, de moedas de troca. Não tinha muito interesse. Talvez a Roma, não era, talvez a Roma, um endombele, um reguilão, um reguilão. É complicado de tentar o Spisanola, né, o Zaleski, um Lo Celso, sei lá. Talvez algum jogador aí se interesse, né, aquela coisa. A Roma não se interessava em jogadores da Juventus. Talvez tenha algum do Tottenham aí. Talvez o Winx. O Morinho conhece o Winx, né? Aquele é o Winx, né? Mas aquela coisa, difícil, né, que eles contrataram agora o Winaldo. Aí aqui fala, também saiu na imprensa italiana, ó, que realmente o Tottenham continua trabalhando pelo Zaniolo. Uma possível reunião aí esperada nessa semana. A Roma quer manter o jogador, mas o Paratite gosta muito do jogador italiano desde a época da Juventus, né? Aqui, cara, o Skip, né, que machucou novamente de duas a três semanas. Quem acompanhou o Tottenham temporada passada, quando o Skip estava dentro de campo, sabe do que eu tô falando. Ele impressiona pelo pulmão, a garra, a vontade, a fome de bola de desarmar. Cara, é um talento, cara. É um cara que eu acho que o Conte, o Conte eu acho que se identificaria demais com ele. Problema, bichado demais. Terminou a temporada bichado, pré-temporada bichado e já bichou de novo. Complicado, mas o Skip, quando estava saudável temporada passada, ele e o Rui Bieg no meio campo, cara, era um pulmão, uma garra, aquela coisa. Mas a parte ofensiva dá uma pegada. Agora, defensivamente, pegada ali e tal, pressão, o pulmão desse menino aí é invejável, tá? E o Tottenham que estreia daqui dois dias contra o Southampton. E aí, torcedores do Tottenham, o que vocês acham que vai dar? Eu acho que, cara, eu acho que o Tottenham deve trazer mais uns dois nomes aí, eu acho, um zagueiro, esse atacante mais criativo. Mas eu acho que uma boa temporada, aquela coisa, como eu sempre falo do Tottenham, o Tottenham precisa ganhar uma taça, nem que seja uma Copa da Liga, porque é muito tempo sem levantar nem troféu de papel. Tamo junto, é nóis, valeu, falou.